Olá, sejam bem-vindos ao canal Valiário. Hoje nos nossos estúdios, aqui em Nogueira do Cravo, temos connosco Pedro Silva, treinador do Futebol Comum Nacerense, anunciado há dias. Pedro, muito obrigado pela tua presença e desde já, e como é costume, sempre que tenho cá um treinador, até para os adeptos de Nacerense que te conhecerem, apresenta-te e depois vamos às perguntas. Pronto, chamo-me Pedro, aceitei este ano o desafio de Nacerense, sou treinador principal desde 2008, 2009, onde comecei como treinador principal sénior em São Roque, onde fiz três épocas, e depois lá está, tive passagens por vários clubes, nas várias divisões, eu acho, acho, não, tenho a certeza que o Nacerense é o 9º clube que vou treinar em, desde o tempo que comecei como treinador principal, e pronto, foi um desafio feito pelo presidente, é um clube que eu já joguei lá, aliás, acabei lá a minha carreira de jogador com 21 anos na altura, e pronto, o Filipe falou comigo, o presidente, falou com o Borges, o Borges não quis continuar em Macieira, e o Filipe contactou-me logo depois, e eu aceitei, sabendo que é um desafio difícil, uma divisão muito complicada, apesar de ser a 2ª das pessoas que pensam que é uma divisão fácil, e não é, porque de certeza que vamos ter alguns candidatos ao título, e depois também, não é fácil substituir o Borges, num clube o Borges fez um trabalho, um trabalho muito grande em Macieira, em 6 anos, se não me engano, conseguiu levar o clube da 2ª ao Sabe-Seg, e das duas vezes que deste divisão, bem por arrasto dos nacionais, ainda há pouco tempo, antes de eu ir para Macieira, ainda o Borges, nós treinamos muitas vezes nas equipas que eu treinei, fazíamos muitos treinos durante a época, e o Borges dizia que a única descida que tinha tido, tinha sido uma por arrasto, e agora aconteceu novamente. E pronto, aceitei este projeto, e com a ambição de sempre, com o objetivo de dar sempre o melhor, e fazer uma equipa que nos permita subir divisão, é o objetivo. Tocaste um assunto muito interessante, que é, o Borges já estava lá há algum tempo, 7 anos, creio eu, ou 6 anos e meio, isto pode acarretar em termos de plantel, até a estrutura, muita mudança, e será que o Maciense está preparado para uma mudança? Ambos os sentidos, neste momento, e começamos a trabalhar no plantel, hoje é quarta-feira, começamos a trabalhar na segunda-feira, ainda há muitos jogadores com a situação indefinida, os jogadores que estavam lá e gostávamos de contar com eles para a próxima época, há outros que estão identificados, também para vir, de certeza os jogadores nobres vão chegar a Macieira, alguns foram meus jogadores, outros também que estão dentro da nossa shortlist, como se costuma dizer, há alguma dificuldade em contratar para a segunda divisão distrital, mas pronto, sim, vai haver muitas mudanças, nós temos um plano para a Macieira que gostávamos que alguns jogadores, uma parte, se calhar mais ou menos metade, ficassem, mas tem propostas de outros clubes, tem propostas de primeira distrital, ainda é cedo para decidir, é o que o jogador hoje em dia diz, ainda é cedo para decidir, mas pronto, estamos a trabalhar afincadamente para conseguirmos manter aqueles que achamos que devemos ficar no plantel, alguns jogadores com alguns anos de Macieirense, que tenham o ADN do clube, que conhecem bem a cultura do clube, e trazer depois algum sangue novo para também mudar um bocadinho, tentar mudar um bocadinho, não é que as coisas estivessem mal, mas o Borges certeza que também, provavelmente irá algum jogador ou outro com ele, e há muitos jogadores do Macieira, caso o Henrique, caso o Cristóvão, caso alguns que têm mercado, mas pronto, a ideia será perceber isso o mais rapidamente possível, estamos a trabalhar nisso, perceber quem é que pode ficar, àqueles que forem, desejar-lhes a melhor sorte do mundo, e àqueles que vierem, e também estamos a trabalhar nisso, que tragam um acrescento, e que venham para fazer uma grande época ao Macieiro. O Macieirense, nos últimos anos, tem tratado muito das suas instalações, tem crescido muito em termos de instalações, tem um autocarro, o relvado, a iluminação, a bancada, os próprios balneários, já identificaste qual é o, em termos de infraestruturas, ou Filipe, qual é que é que é preciso agora? Nós, nesta realidade, podemos pedir muita coisa, mas sei que a nível disso, e já passei por muitos clubes que para fora parece que é tudo muito bonito, e depois não tem um fisioterapeuta, não tem um massagista, não tem um diretor que acompanha o treino todo, muitas coisas dessas, e se calhar são clubes que as pessoas pensam que está tudo bem, porque tem uma comunicação bonita, tem um show-off engraçado, mas depois lá dentro, durante o dia, não há técnicos de equipamentos, se alguém se lesiona no treino, não está lá ninguém e tem que ir ao treinador, já aconteceu. Ali, por outro lado, aqui em Macieira de Sárden, sei que é diferente do Macieirense, porque, como te disse, eu sei lá, eu desde que, nos últimos clubes que treinei, eu acho que fiz mais de 20 treinos com o Borges, e vi muitas vezes a Macieira, e o Borges veio muitas vezes treinar contra mim, quer em Carregosa, quer no Pinheiro, quer nos últimos clubes que eu estive, e é uma coisa que notei sempre, para além do autocarro que tenho, e o Filipe gosta, não é, tenho roupa de saída, é um clube que tem sempre lá um diretor ou dois, durante o treino, quer seja em casa ou seja fora, é um clube que tenho sempre lá, neste caso era uma rapariga a talhas, que é fisioterapeuta, e está lá sempre, aliás, no último ano houve um treino qualquer, e eu penso que até foi no Pinheiro, com o Bernardo, que também já foi meu jogador em Mosteiro, teve uma lesão que foi grave, deslocou uma clavícula, e foi no Pinheiro também posto esse treino, e foi lá tratá-lo, foi a fisioterapeuta deles. Nessas coisas, o Filipe e o Maciarense, acho que é um clube bem organizado, a nível de infraestruturas, melhorou muito com os balneários, com as limitações que tinham, não há aqueles balneários de Chegas e que tocam no olho, mas são funcionais, e permitiu, até com a formação, conseguir ter toda a gente aqui para lá, tomar bem lá e a treinar, isso percebeu-se, e pronto, e sei que eles agora também estão com um projeto grande no futebol de praia, e há aí uma ideia, e penso que está quase a concretizar-se, e acho que vai ser também um upgrade para o clube, que é uma aposta forte que eles fazem, muito no futebol de praia. E tu caixas nisso, pronto, ainda não conseguiste falar com alguns jogadores, porque eles estão na praia, se calhar, a treinar isso. Não, eles ficaram isentos, já ficaram isentos na primeira coisa que eu surtei, não é mal, porque a culpa missa é mais lá para agosto, lá mais para a frente, se calhar preocupa demais. Tem poucas férias. Ou até pode coincidir, não sei, nos começos aí. Dá sempre alguma margem. Vamos falar então do propriamente dito, o campeonato, há pouco que tocavas, é sempre complicado a segunda distrital, não é pé e passeado certinho, o macieirense, o Filipe colocou-te o objetivo, mesmo de subida. Sim, sim, não vamos negar, agora, é tentar criar as condições para isso, mas, por mérito, acho que o Macieira, se calhar abrandou agora, nos últimos anos, mas, sei lá, lá está, no início do Borges, acho que até nessa altura, em Macieira, foi dos clubes de Aveiro, com um crescimento mais exponencial, mais rápido, e de um clube, eu dou-te o exemplo, quando eu joguei lá, era um pelado, era aquele balneário pequenininho, e as pessoas, muito dadas ao clube, mas, no fundo, havia aquela mística, mas, o resultado até nem era a coisa mais importante, eu acho que depois o clube, desde que o Filipe assumiu, e depois também o Borges, acho que o clube deu um salto qualitativo muito grande, a nível de resultados, e tanto é que chegou ao Sabo Segue, e de certeza que era a equipa mais barata do Sabo Segue, nesse ano, não temos dúvidas nenhumas disso, mas, quem vai jogar contra o Macieirense, seja em que divisão for, sabe, e os treinadores todos dizem o mesmo, que é uma equipa muito combativa, uma equipa com um ADN muito próprio, é muito difícil jogar em Macieirense, e pronto, e este ano espero ter isso, espero ter isso a meu favor, falamos, sim, na subida, e agora estamos a criar condições, não se pode dizer, ah, vamos subir divisão, se depois também as condições, se não conseguirmos ter aquele plantel, que nos permita para isso, e a segunda distrital, volta a dizer, há equipas este ano, também vão apostar mais, ouvi falar, por exemplo, no caso do Feijões, uma equipa que começou o ano passado, que este ano fala-se, um bocado nos bastidores, que está a investir mais, com o projeto de subida, e depois há uma geração reguloures, há as equipas que descem da primeira distrital, é um campeonato que não é fácil, pode ser desnivelado, e o ano passado foi desnivelado, por exemplo, nas 4 ou 5 equipas para cima, e as outras para baixo, mas, mas caramba, tenho essas 5 equipas, e vimos como é que foi este ano, até as últimas 2 ou 3 jornadas, se calhar podiam subir, 4 ou 5 equipas, não é? e vai ser difícil, e vai ser difícil, mas estamos preparados, e o objetivo é claramente esse. Pedro, há pouco estavas a falar, que começaste na segunda-feira a trabalhar, propriamente dito, isto ainda está muito verde, hoje é quarta, mas já tens preparado, já o plano para arrancar, ou ainda andas a palpar terreno, não estou a falar dos jogadores, em termos de estruturação de treino, uma ideia de jogo já definida, mediante aquilo que parece ter de jogadores. Nós temos de estar sempre preparados para isso, e hoje em dia, eu gosto de jogar de uma forma, e se calhar, às vezes, até tive mais sucesso, foi a jogar dessa forma, mas muitas vezes, por não conseguirmos ficar jogador A, B ou C, ou por não conseguirmos, ou até começar daquela maneira, e aconteceu-me, por exemplo, este ano, querer começar daquela maneira, porque até achas que tens o plantel, formatado para aquilo, mas por um motivo ou outras coisas, não saem e ter que mudar. Aconteceu-nos este ano, no Pinheiro da Bem Posta, começamos a jogar de uma forma, e depois, se calhar a ideia não passou tão rápido, e tivemos que mudar, e não foi ceder ao plantel, mas foi aproveitar as características que achávamos, e mudar alguma coisa na nossa ideia. E lá está, aqui é difícil, é claro que eu gosto de jogar desta forma, que tenho processos trabalhados para esta forma, mas se depois não conseguir fazer um plantel, com pessoas que conseguiam fazer aquilo, não é fácil, e ser treinador distrital, é isto, é isto mesmo, é em vez, não é, temos aqui grandes treinadores, aqui até no Conselho, e no Distrito, que treinam noutras ligas, e tenho esse privilégio, na minha equipa, vais jogar assim, porque eu vou buscar este, este, este e este. Nós aqui, a adaptação é diferente, mas também acho que, como um treinador nos enriquece muito, não são eles, têm que se adaptar só a nós, ok? E nós, ok, temos esta ideia, vamos querer seguir esta linha, uma equipa agarrida, uma equipa, muito isso, aproveitar muito, como a Ciara já tem, e depois tentar dar o nosso toque, consoante também os intérpretes que temos lá dentro. Exatamente. Estávamos a falar, e tocaste muito bem, na bagagem que trazes de trás, até porque começaste nas camadas jovens, já treinado, depois já andaste por vários escalões, isso dá-te uma bagagem diferente, para enfrentar os desafios que tens pela frente? Às vezes em conversa com o meu adjunto, até me dá riso, porque aqueles miúdos que eu conhecia, de quando treinava a formação, alguns deles já deixaram-nos jogar futebol, porque isto já vai a brincar e a rir, 2002 já vai há 22 anos, mas sim, temos muito disso, nós, e eu e a minha equipa técnica, estamos preparados para treinar, desde a segunda estreita e tal, até o sábio 7, não tenho dúvidas nem mais disso, e temos uma base de jogadores, que, se estivermos neste patamar, conseguimos ir buscá-los, se estivermos na primeira, conseguimos ir buscá-los, e aconteceu, por exemplo, em Carregosa e no Pinheiro da Bemposta, em dois anos consecutivos, em dois projetos consecutivos, que ficamos com 4 ou 5 jogadores, da época atrás, e conseguimos criar um plantel do zero, mas é como eu te digo, é muito mais fácil, estar em Carregosa, como estive, ou no Pinheiro, e ir buscar o jogador A, B ou C, porque temos verba para isso, e Macieira é diferente, mas também temos, na nossa lista, lá está, os jogadores, não são os jogadores de segunda distrital, mas são aqueles jogadores, que por um motivo ou outro, ainda não conseguiram se ingrar, nas equipas que estão na primeira, que nós sabemos, e acompanhamos até a carreira deles, formação, aí estamos a falar, até numa faixa etária mais baixa, e sabemos que são miúdos, ou jogadores com muito potencial, e que por um motivo ou outro, chegaram aos sénios, e, porque não foram a aposta, ou porque não jogaram, e pronto, acontece muito que o jogador, também, muitas das vezes, prefere estar, num projeto estável, de primeira distrital, mesmo sabendo, que vai jogar menos, mas pronto, onde é que tu jogas? Joga na primeira distrital, no clube, você parece às vezes vergonhoso, vir à segunda distrital, para alguns, na cabeça de uns, mas eu acho, é uma questão, não é de inteligência, mas é uma questão de pensar, eu acho que é melhor dar um passo atrás, vir à segunda, e fazer, jogar, levar com 25 jogos, ou 30 jogos, e para um avançado, voltar a fazer golos, para o médio, voltar a sentir-se importante, para depois dar dois passos à frente, e é um bocado nesse sentido, estamos a abordar alguns jogadores, de primeira distrital, que tiveram menos minutos, do que aquilo que estava previsto, e lá está, e fazer, fazer, fazer dessa forma, mas como te digo, não é fácil, não é fácil também, estamos a, dois, três dias de trabalho, mas, nas primeiras abordagens que tivemos, lutamos muito essa dificuldade, porque lá está, é legítimo, querem esperar, porque podem ter um clube acima, podem ter não sei o quê, depois mesmo que fiquem no mesmo clube, com a promessa, com as mesmas palavras do ano passado, que lhes foram dita, vais ter minutos, vais ser importante, vais ser não sei o quê, e depois vão ver, e tem 200 ou 300 minutos, o que não aconteceu, mas o discurso volta outra vez a ser o mesmo, e eles voltam a acreditar, e pronto, estamos a singir um bocado nessas situações, e temos, temos, 5 ou 6 jogadores identificados, nesse sentido, que achamos, que podem ser, jogadores imprescindíveis, e Macieira, e que se calhar se ficarem onde estão, vão ser mais ou menos naquilo, percebes, e a atacar um bocado nesse sentido. Tocaste num ponto essencial, a segunda distrital, pode ser, pode ser a porta da, para uma primeira visão, até para um sábio seco, para estes jovens miúdos, achas que passa por aí, ter jovens de qualidade? Eu penso que passar diretamente, muito sinceramente, e para o melhor que o jogador seja, mas penso que passar, para um jovem desses, por exemplo, passar diretamente da segunda distrital, para ser um jogador, importante no sábio seco, acho difícil, porque, há uma discrepância muito grande, a primeira, a primeira distrital, já está muito equilibrada, quer a norte, quer a sul, principalmente, aquelas 7 ou 8 equipas, de cima de cada série, são muito equilibradas, com os jogadores, todos os planteios dessas equipas, têm jogadores com qualidade, para jogar no sábio seco. Penso que da segunda distrital, para ir para o sábio seco, muito difícil, mas penso que um jogador, pode fazer uma grande época, na segunda distrital, depois afirmar sim, neste caso, imagina que nos corria as coisas bem, e o Maceirense subisse, não era? Imagina que acontecia isto, ou afirmar sim, num clube de primeira distrital, e ganhar aquilo à vontade, de fazer uma época, muito regular, e depois sim, num prazo de 2, 3 anos, pegar destaque, numa equipa de sábio seco, e nós, também há poucos, se calhar, visto ao contrário, também se calhar, há poucos, treinadores de sábio seco, que têm coragem, de ir à segunda distrital, buscar o miúdo, e pô-los a jogar. Exatamente. Eu só conheço um, que é o nosso José Carlos, eu não conheço mais nenhum, aliás, eu conheço jogadores, que fizeram grandes épocas, na segunda distrital, e foram contratados, para equipas, de sábio seco, e eles próprios, depois me sentiam, há um caso, eu tive um jogador, não vou dizer o nome, mas tive um caso, de um jogador, que fez muitos golos comigo, na segunda distrital, que subiu comigo, num clube, e depois, foi para uma equipa, de sábio seco, e o que ele sentia, não sei se é verdade ou não, porque eu não estava lá dentro, mas era que naquela altura, do treinador escolher, o facto de ele vir, na segunda distrital, era uma desvantagem para ele, percebes, agora, há que ter coragem, agora certamente, na segunda distrital, há jogadores, que a médio prazo, podem ser importantes, porque faz parte do crescimento, não é toda a gente, que sai de uns júniores, não vai logo, jogar na primeira equipa, se calhar, vai ter uma equipa, que vai ter que começar por trás, e perceber esse caminho, e o problema é que os homens, muitas vezes também, tem pressa, lá está, não tem paciência. Pedro, estamos a terminar, até porque ainda não há muito para falar, até porque o Maciarense, adiantou-se a toda a gente, até acho que há alguns clubes, do Campeonato Nacional, já está a preparar a próxima época, que mensagem podes deixar, aos adeptos, do Maciarense, aos sócios do Maciarense, e se calhar, até aos jogadores, que estão com aquele, bom, não vou, eu tenho falado com alguns, e aqueles que eu tenho falado, a maioria até, isto para os jogadores, até já, já me conhecem, já foram meus jogadores, ou conhecem alguém, que passou por equipas, que eu orientei, pá, e a dizer, isso que eu tenho dito, a toda a gente, não é, não ver isto, como um passo atrás, às vezes, ah, dar um passo atrás, para dar dois à frente, não, é quase um investimento pessoal, é, é como um trabalho qualquer, é pensar que, o que interessa, é dar o máximo, e jogar, e jogar, e não ir em promessas, muitas vezes, nesta altura de julho, junho e julho, toda a gente, todos, dos 24 jogadores, são titulares, de um plantel, e perceber isso, e se vierem para Maciarense, os que vierem, para saber, que vão entrar com uma equipa, é um clube ganhador, é um clube, tem uma equipa técnica, que quer subir, e ganhadora, e ganhadora, porque, são, quatro subidas de divisão, na segunda divisão distrital, que, que, não é a minha equipa técnica toda, mas, mas que tenho, e, e gostava muito de subir o Maciarense, porque, como disse, é um clube, que eu joguei lá, e se calhar, era jovem demais, e não percebi, aquela realidade, na altura, e não desfrutei, como jogador do Maciarense, tínhamos o melhor presidente do mundo, que era, só quem passou por lá, com aquele homem, a que, a que pode, a que pode falar nele, e era, era de facto, uma pessoa de exceção, deixou isso, enraizado no clube, é um clube, que toda a gente, ou a grande maioria, de quem anda no futebol, abeirense, nas, nas, nas outras divisões, e que jogou contra o Maciarense, é um clube, que nutre sempre a simpatia, e o respeito, das outras equipas, e aquilo que eu posso dizer, aos adeptos, e aos sócios do Maciarense, é que acredito muito, no projeto que o Filipe me apresentou, acredito muito, que o Filipe é um diretor, diferente, porque está no futebol, de forma diferente, não é, não é, como é que eu te vou dizer, não é aquele treinador, e se me interciste com o Borges, e vê-se, que tu, que tens uma equipa técnica, não estou a dizer, que é isto que vai acontecer ou não, mas que te dá confiança, a uma equipa técnica, hoje em dia, e aconteceu isso em alguns clubes, ganhas 3, 4 jogos, está tudo bem, perdes um, empatas outro, não sei o que, já está tudo, já vem tudo ao balneário, pá, e também foi isso que eu disse um bocado ao Filipe, e ele acreditou, acreditou, naquilo que nós também, achamos que somos capazes de fazer, e, pá, e no fundo, isso acho que é uma simbiose boa, uma cearense é um clube que dá estabilidade, e uma cearense é um clube que quer subir divisão, e nós fomos contratados para tentar subir divisão, e no fundo é isso, não podemos prometer subidas, porque não, mas prometemos empenho máximo, trabalho, e que as pessoas vão orgulhar, da equipa do maciarense, para a próxima época. Pedro, muito obrigado pela presença, muito sucesso, assim, amigo ouvinte, faça lá um like, acede às nossas redes sociais, e esteja atento, até uma próxima.